E eu vou começar o nosso desafio dessa semana contando uma história, um conto. Dizem, contam-se que um certo homem, ele era muitíssimo interessado nos processos de abertura de consciência, de desenvolvimento da consciência e ele ia atrás de muitos mestres, ele ia atrás de muitos ensinamentos e ele ouviu falar de um grande mestre que morava num lugar distante e ele fez todo um enorme sacrifício de ir nesse lugar distante, encontrar com este mestre e ir lá aprender o mais profundo ensinamento que ele ouviu falar que existia. Então ele venceu todas as dificuldades e, finalmente, depois de vários desafios, ele chega lá nesse espaço onde estava esse mestre. E quando ele chega, ele é recebido por um jardineiro e ele pergunta, é aqui que é o lugar onde se ensinam os mais altos ensinamentos? Aqui é o lugar onde esta pessoa, este mestre, este grande mestre mora e passa os seus ensinamentos? Aí o jardineiro disse, sim, é aqui. E você quer fazer alguma aula de jardinagem aqui comigo? Ele disse, não, não, eu não tenho tempo para aula de jardinagem, eu vim de muito longe, eu estou querendo aprender o maior ensinamento, eu vim para isso, eu quero aprender os mais altos ensinamentos. E o que que tem aqui? Aí ele falou assim, olha, eu tenho aula disso, aqui tem aula disso, aula daquilo, tem aula sobre ensinamentos sagrados e secretos, tem muitas coisas aqui que você pode aprender. E aí ele disse, então tá, eu vou procurar essas coisas, eu quero ver todas essas coisas. E ele ficou aprendendo várias coisas lá nesse, vamos dizer, nesse espaço, nesse ashram, nesse lugar, nesse lugar aí secreto. E ele aprendeu muitas coisas de vários assuntos esotéricos, vários assuntos relacionados às leis, às ciências ocultas, à magia, ao ocultismo. E ele foi aprendendo e ele começou a falar assim, gente, mas eu vim de tão longe para encontrar o mestre, eu não vejo o mestre, onde ele está aqui, ele não aparece? Ele, eu estou fazendo aula disso, aula daquilo, aula daquilo. Aí depois que ele fez tantas aulas, ele resolve perguntar, mas eu vim de muito longe para ter um contato pessoal com esse mestre, ele não dar aula, não? Aí um dos discípulos falou assim, sim, ele dá aula, ele é o jardineiro que te recebeu na entrada. Mas você tinha outras prioridades ou outras coisas que você preferia, ele é o jardineiro. Então quando você quiser fazer uma aula com ele, vai fazer aula de jardinagem com ele. E essa história é uma história que eu acho muito interessante, porque o caminho de um buscador, ele passa por isso. E é quantas coisas que a gente quer saber, quer saber, quer saber, e a gente não consegue perceber a profundidade de um dos simples. Ah, mas isso é muito simples, porque o caminho, ele vai levar sempre ao mesmo lugar. Não importa qual o caminho que você siga, se é da tradição A ou B, ele vai levar você e conduzir, se for um verdadeiro caminho, ao mesmo lugar, ao centro de você mesmo. A morada do seu coração, a morada da sua alma. E não importa a trajetória que você faça, a princípio, vou fazer aula disso, aula daquilo, compreender isso, compreender aquilo, aprender sobre isso ou aquilo, no fim, no pedaço do caminho, quando você estiver maduro o suficiente, você vai se deparar com uma simplicidade, que é o que a gente não confia nela. Porque nós não confiamos no vazio e nem confiamos no silêncio, e nem confiamos nesse lugar. O maior problema que a mente racional excessiva nos trouxe foi justamente isso, desvalorizar um aspecto que é o mais importante e o fundamental, que é parar e sentir o que é que está dentro de você. Mas como a nossa mente racional é controladora, de todos nós não é só a sua, ela é controladora, ela é especulativa, ela quer os porquês e as metas, Então, esse nosso pensamento de metas e excessivo, ele passa na frente, não é que ele não é necessário. Então, nesse lugar aí, sagrado que essa pessoa foi, tinha tudo, mas ele prefere primeiro ir ali. E só depois que ele se dá conta de que o mais difícil dos caminhos é escutar o seu coração. O mais difícil é isso. É o mais complexo de todos os caminhos, porque exige de você uma simplificação, não é nem na sua vida, não estou dizendo isso, porque você pode ser simples e complicado na sua cabeça. A simplicidade é lá dentro do seu coração. Por que é simples? Porque o que nós estamos buscando é um espaço dentro do coração, o que ele é vazio. Então, ele é de paz, ele não é de tumulto. Então, o que a gente realmente busca, a princípio, são estímulos. É muitos estímulos, é um estímulo disso. Então, se eu fizer isso, quem sabe isso, quem sabe eu entendo mais alguma coisa. Então, esse caminho é um caminho de entender o vazio. Entender. Ele é necessário até que ponto? Até que você sinta confiança para que você se solte. Porque ele de verdade não é o caminho. O caminho é quando você começa a silenciar e a entrar dentro desse espaço sagrado. Aí começa o seu caminho espiritual verdadeiro. Antes, você só consegue ver as explicações, e elas são importantes por causa disso que eu estou dizendo. Porque elas sustentam a nossa confiança de alguma maneira. Você não vai dar um pulo tão grande que você não vai confiar. Porque você precisa compreender primeiro para depois confiar. Porque, na verdade, a gente não tem essa experiência. Então, ela é muito desconhecida. Ela é desconhecida porque... E aí nós não confiamos. Como assim que se eu silenciar, eu vou conseguir as coisas? E tem tanta coisa para eu fazer. Então, o que é o silêncio? É essa paz no seu coração. Então, se o nosso coração estiver tumultuado, então nós estamos num conflito e não temos capacidade de escutar nem mesmo a nossa intuição direito. A gente fica confuso. Confuso. É justamente isso. É o que o Alessandro está dizendo. É o poder do silêncio que o Eckhart Tolle fala tanto. Então, é uma percepção disso e que precisa ser, aos poucos, sendo assimiladas e vivenciadas. E você poder confiar nesses momentos que você se sente assim, naturalmente, e que surgem na sua vida. É que esses momentos que são pérolas, nós esquecemos dele muito rápido e entramos num piloto automático de uma vida muito agitada. E ali a gente não consegue acalmar o nosso coração. A sua vida pode ser agitada, mas o seu coração tem que estar calmo. Você pode levantar às 5 horas da manhã com tarefas até às 10 da noite e o seu coração, ele precisa estar calmo. E se ele não estiver calmo, Então, pare um pouco e reflita mais do que reflita. Respire. Respire para acalmar o seu coração. Porque quando você anda com o coração tranquilo, é como você andar de carro sem estar freado. O tumulto é uma resistência. É um freio. Então, se eu preciso andar no meu carro e chegar rápido em algum lugar, não é lógico que eu acelere e freie ao mesmo tempo. Porque isso só vai acabar com o meu freio, com a embreagem. Daqui a pouco o seu carro está cheirando queimado e você está estragando o seu carro. Isso é o que nós fazemos conosco. Nós não permitimos caminhar que a vida favoreça o fluxo. Porque a gente não confia no fluxo da vida. Porque nós podem pensar e observem, se eu confiar no fluxo, eu vou me dar mal. Então, para nós, Deus e a vida são inimigos. Então, o coração tranquilo é a meta que a Denise está me dizendo aqui. O coração tranquilo. Não confunda coração tranquilo com inatividade. Muita gente tumultuada internamente é inativa, se você observar. Muita gente tão tumultuada não consegue realizar nada. As metas não se cumprem. Ela não consegue fazer nada. Ou ele não consegue, começa, esquece, para, não sei mais o que. Desanima, cansa e o coração está no tumulto. Então, esse paradigma precisa ser modificado, compreendido profundamente. Porque é com o coração tranquilo que você chega aonde você quer chegar. E seja isso o caminho espiritual, e seja uma meta, qualquer que seja ela. Se eu quero ser, eu falo de ser terapeuta sempre porque eu estou tão envolvido com terapeutas. Então, eu sempre, a minha primeira, a primeiro exemplo que eu dou de terapeuta. Ah, eu quero ser terapeuta. Aí eu fico tumultuado. Então, você não chega, porque o tumulto, ele vem junto com medo, com frustração, com raiva, com uma comparação. O que é o tumulto? Analise a natureza do tumulto. Qual que é o tumulto do coração? É sempre medo. É medo, frustração, não ficou do jeito que eu queria, era não sei o que, estou atrasada. Veja, observe. Qual é a natureza do tumulto interno que atinge a gente? Então, na hora que você observar que está, seu coração está tumultuado, respira e para. Eu estou tumultuada por quê? Porque eu estou com medo, porque eu acho que eu estou atrasada, porque eu não fiz certo alguma coisa, porque eu estou arrependida, porque eu estou culpada, porque isso, porque aquilo. Porque, então, é sempre uma autocobrança, é sempre um pensamento negativo, é sempre uma antecipação de situações, é sempre uma comparação com outras pessoas, com o jeito que o outro está caminhando. Tudo isso gera tumulto dentro de nós. Então, nós entramos e nós nos identificamos com algumas emoções, que são as emoções básicas de cada um. Então, cada um tem sua emoção para chamar de sua. Sim, todo mundo tem seu conflito para chamar de seu. Então, esse aqui é o meu conflito existencial. Então, a nossa não perceber esse conflito e pensar que o conflito e o tumulto, ele é eficiente para levar você a algum lugar, é uma falácia, é um erro total. É igual imaginar que uma mesa bagunçada de um gerente é sinal de que ele está trabalhando muito. Então, se eu chego lá e eu já vivo, eu já trabalhei muita empresa, com treinamento empresarial, e as pessoas terem vontade de deixar uma bagunça para dentro delas, parece que é um trabalho. Então, quer coisa mais interessante quando você é capaz de uma máxima eficiência, porque a sua mesa está toda organizada, mas também não é aquela obsessão por organização. Mas não está naquele tumulto e você sente aquela presença, aquela... Eu tenho uma pessoa que, na casa do meu pai, que trabalha com meu pai, que cozinha muito bem, e eu fico impressionada com a calma para fazer a comida e a organização tranquila e não obsessiva daquele ambiente onde ela trabalha. Então, uma pessoa que está vivendo no simples, nunca ouviu falar de zen budismo, nunca ouviu falar, mas é a própria expressão do zen estar ali em paz naquilo que está fazendo. Então, não confunda, não confunda paz no seu coração com uma pessoa que fica na rede o dia inteiro. Uma pessoa na rede o dia inteiro, ela pode estar tumultuada. E é esse que é o grande erro de percepção, que as pessoas não se permitem estar na paz, porque entendem a paz como algo improdutivo. Não, não é isso. Então, o desafio dessa semana que eu quero propor para vocês é refletir sobre isso. Quando você está nas suas tarefas, no dia a dia, o seu coração está em paz ou não? E se ele não está em paz, você é capaz de dar-se conta de que ele não está em paz? E dar uma parada e respirar e perceber este estado que ele pode ser de grande autoconhecimento quando você se dá conta daquele movimento tumultuado dentro do seu coração e é capaz de respirar e falar, o que é isso? Estou com o quê? Estou com medo? Estou me comparando? Estou frustrada? Estou me culpando? Estou o quê? Ali, quando você é capaz de olhar e respirar e falar assim, é isso que eu estou sentindo, naturalmente, ali se solta de alguma maneira, porque você se deu conta e ali se solta e você pode seguir com o estado mais pacificado no seu coração, fazendo as mesmas atividades que você tinha que fazer. levar seu filho na escola, fazer almoço, fazer o que for, fazer uma live, o que for que você precise fazer, você está ali com muito mais presença. Então, este é o recado para esta semana, ou essa é a minha reflexão decorrente deste trabalho que nós fizemos. Então, eu desejo a todos uma boa semana e uma percepção mais consciente dos seus estados internos. Então, um beijo a todos vocês!